Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas queimizi, naquela cruz do sangue de Jesus naquela cruz. Abriu o teu coração hoje. E nós vamos seguir o estudo de 1 João. Então, eu peço para você abrir a tua palavra, a tua Bíblia. Abra a sua palavra em 1 João, no capítulo 4, versículos 16 e 17. 4, 16 e 17. 1 João 4. Gente, olha o que diz. Aí, meu irmão, meu irmão, eu peço a você, nessa noite, para você prestar muita atenção. Às vezes, a gente está trazendo a palavra, a live, e às vezes as pessoas ficam um pouco desatentas nos comentários. Então, gente, presta atenção no que eu vou falar, que é muito revelador, gente. Então, tipo, às vezes as pessoas... Não tem problema você colocar... Às vezes, a gente está falando de um tema, a pessoa está falando, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Aí vira um bate-papo aqui no chat. E a pessoa não tem revelação da mensagem, porque ela não ouviu a mensagem. Ela não ouviu. Como é que o Espírito Santo vai testificar o teu coração, se você não ouve? Então, se você tiver que fazer algum comentário, faça algum comentário com relação ao que você ouviu aqui. Porque, às vezes, o Espírito Santo vai falar algo no teu coração, comenta. Agora, às vezes vira um aconselhamento no chat. Gente, você vai perder a live. Você vai perder o conteúdo. Você vai perder a riqueza do que eu vou entregar. Tá bom, gente? E hoje é muito rico o que eu vou entregar para você. Então, vamos lá. Vamos ler 1 João 4, 16, 17. Diz assim. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Eu quero que você guarde, gente, essa frase. Quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então, vamos orar agora para começar essa live, para que o Espírito Santo testifique ao teu coração o que eu vou falar aqui. Espírito Santo. Obrigado por mais uma noite aqui com os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor nos ensina e revela a nós a pessoa de Jesus dentro de cada letra que nós falamos aqui, de cada palavra. Espírito Santo, a letra por letra, ela mata. Mas a letra revelada por ti, ela vivifica a alma, vivifica o nosso espírito. Então, revela, Espírito Santo, aos corações dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, nesse momento comigo. Testifica o coração deles a verdade que liberta. Eu tenho certeza absoluta, Espírito Santo, que nós sairemos daqui para viver uma vida com uma outra ótica. Uma ótica ainda mais aprofundada no conhecimento de Deus, através da sua revelação aos corações dos meus irmãos e irmãs. Através da revelação do seu amor por nós e pela humanidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, semana passada, nós falamos um pouco sobre propiciação. Quem perdeu a live da semana passada, assista a live toda. Mas, gente, eu vou dar uma palinha aqui do que nós falamos, porque o que eu vou falar hoje é um contexto da live passada. Eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, eu incentivo você a assistir a mensagem da semana passada. Gente, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus, seu filho, como propiciação pelos nossos pecados. Foi esse versículo que nós trabalhamos semana passada. E semana passada, gente, a gente falou nesse versículo aqui. Nesse versículo aqui que diz que Deus prova o seu amor para comigo e com você, tendo enviado Jesus, o seu filho, como propiciação pelos nossos pecados. E nós explicamos o que é propiciação. E eu vou lembrar você o que é propiciação. Sabe o que é propiciação, gente? Era uma oferta entregue por um povo a um Deus. É uma oferta para que o Deus desse povo ficasse propício a ele. E eu vou falar de novo o exemplo que eu disse na semana passada, para ficar fácil de você entender. Vou repetir, gente, o exemplo. Gente, lá no passado, na antiguidade, os pagãos, eles eram pessoas que não acreditavam em Deus. como sendo o único Deus. Eles tinham o Deus mar, o Deus terra, o Deus fogo e por aí vai. Tinha Deus para todo que é lado. Tinha Deus para tudo, gente. E quando um pagão, ele ia fazer, por exemplo, uma viagem de navio, o que ele fazia? Ele fazia uma oferta de propiciação ao Deus mar para que esse Deus se tornasse propício a ele. Então, quando ele estivesse viajando no barco, o Deus mar, devido a esta oferta, aplacaria a ira desse Deus. E nenhuma tempestade ia alcançar aquele barco que aquela pessoa fez essa oferta de propiciação. Está entendendo, gente? É mais ou menos isso. Então, o que é uma oferta de propiciação? É o ato de alguém se tornar propício a outro alguém. Isso tem que ficar bem claro, gente. É o resumo da live passada. Isso que significa propiciação. Ou seja, tornar-se propício por meio de uma oferta. E nós falamos que o interessante é que o Evangelho, ele não nos pede uma oferta de propiciação. Na verdade, o texto de 1 João 4.10 diz que Deus provou o seu amor para conosco, fazendo de Jesus, o seu filho, a oferta de propiciação por nós. Ou seja, meu irmão, minha irmã, em todas as religiões do mundo, o homem entrega ofertas de propiciação ao seu Deus. Seja lá o que for que ele entrega. Dinheiro, sacrifício de animais, sacrifício de pessoas, ou qualquer outra coisa. Então, a oferta de propiciação é exatamente isso. É o Deus pedindo ao ser humano algo que o agrade. De modo que agora ele fique feliz com esse povo e não jogue ira contra ele. Não maltrate aquele povo. Essa é a consciência das religiões. Está entendido, gente? Agora, o Evangelho é completamente diferente. É o oposto, gente. O Evangelho não pede, ele não demanda esta oferta de propiciação. O Evangelho não convoca ninguém às ofertas de propiciação. O Evangelho não convoca ninguém a entregar sacrifícios. O Evangelho não pede ao homem absolutamente nada que não seja a fé. Mais nada, gente. Porque a oferta de propiciação é o próprio Deus. Está entendendo, gente? Então, resumidamente, é o que falamos lá na semana passada. Para você entender o contexto do que eu vou falar hoje para você. O que eu quero que você tenha em mente durante essa mensagem. Além da frase que eu falei no início. É o seguinte. Tenha em mente isso. Deus, Deus, em Cristo, se fez propício ao homem. Ou seja, Deus não está irado com o homem. Deus não está de costas para o homem. Deus não é contra a humanidade. Deus não está enviando tragédias para a humanidade. Deus, ele não é a origem de nenhuma tragédia. Deus não é a origem de doenças, meu irmão, minha irmã. Deus não é a origem de mortes. Deus não é a origem do mal. Deus é bom. Você tem que ter isso na cabeça da mensagem de hoje. Mas aí você pode falar assim. Vinícius, deixa eu te falar uma coisa, Vinícius. Tudo bem, Deus é bom. Mas por que existe tanto mal na Terra, Vinícius? Por que a gente vê tanta coisa errada? E essa pandemia com tantas mortes, Vinícius? Meu amado irmão, irmã. Talvez você que está me assistindo agora. Você pode ter perdido alguém da sua família. Ou algum conhecido com esse vírus. E você pode questionar por que isso existe, Vinícius. Eu quero que você entenda que isso não existe porque Deus quer que exista, meu amado irmão, irmã. Na verdade, a vontade de Deus é que tudo coopere em harmonia. A vontade de Deus é o jardim do Éden, meu irmão, minha irmã. Onde não se mata. Onde não existe ganância. Onde não existe... Tudo é meu e tudo é pra mim. No Éden é tudo nosso. É tudo pra nós. A Terra serve o homem. O homem serve a Terra. Deus faz chover sobre a Terra até produzir frutos pro homem. Ou seja, é uma harmonia. Onde tudo funciona perfeitamente. É pra esse lugar que nós estamos caminhando. Nós perdemos isso com o pecado de Adão. Estamos caminhando para isso de volta. Em Cristo Jesus. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que o processo de vida que nós estamos vivendo é pra voltarmos a esse lugar. Em Cristo Jesus. Então, o mal que existe, que assola a humanidade, o mal que opera, não tem origem em Deus, gente. Porque Deus, ele é propício a nós. Por causa de Cristo. Você tem que entender isso. Isso tem que ser uma revelação ao teu coração. A oferta de propiciação de Deus é o próprio Deus Filho, gente. Que é o Cristo. Por isso, não tem como Deus não estar propício ao homem, sendo que Cristo foi aceito como oferta. Quando Jesus disse no Calvário lá, está consumado há dois mil anos atrás, aquilo era um reflexo do que já tinha acontecido lá na eternidade, gente. Por isso que Pedro vai dizer que o cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, isso é uma realidade na eternidade, que se fez real e visível aos nossos olhos. Há dois mil anos atrás. Meu irmão, meu irmão, é por isso que nós falamos que antes do haja luz, houve cruz. Antes do haja luz, houve cruz. Quando Deus inicia a criação, Deus já é propício à criação. Por isso que quando o homem peca, Deus não passa a mão no mundo e acaba com tudo, não, gente. É por isso que quando existe o mal, o estupro, o assassinato, a fome, a miséria, Deus não passa a mão e acaba com tudo. E Deus não estaria sendo menos justo se Ele fizesse isso. E por que Ele não faz isso, Vinícius? Por causa de Cristo Jesus. Porque desde antes da fundação do mundo, Deus já se fez propício ao homem. Porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o trabalho de Deus é elevar o homem. Elevar o homem de volta a esse lugar que o homem perdeu, gente. E você tem que ter no coração que Deus é por nós e não contra nós. E eu quero que você grave algo na tua mente. Deus não é mal, gente. Deus não parece mal. Deus não faz coisas ruins para justificar bons propósitos, gente. Isso não é Deus, não, gente. Deus não tem bons propósitos fazendo mal para as pessoas. Ou seja, o que a maioria dos cristãos pensam, que Deus permitiu que algo ruim aconteça na vida dela para um propósito. Gente, Deus não faz assim, meu amado irmão e irmã. Nada do que é mal provém de Deus. Entenda isso. E a verdade é que Deus, sabe do que provém Deus? provém de Deus a vida. O que provém de Deus é a saúde. O que provém de Deus é bom, é belo, tem luz. Isso que provém de Deus. E o nosso papel, meu e seu, como filhos de Deus nesta terra, é levarmos as pessoas à vontade do Pai. gente, é por isso que Jesus disse, quando você for orar, Vinícius, olhe para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Não é assim que Jesus ensina no Pai Nosso? Então, eu estou orando para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu. agora, eu estou orando para que a vontade de Deus seja feita na terra, porque nem sempre ela é feita, gente. Você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que nem tudo que acontece é vontade de Deus. Talvez você pode estar assistindo aqui questionando, mas por que, Jesus, Vinícius, por que Deus fez isso com a minha família? Por que Deus fez isso com o meu filho, Vinícius? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? A maioria das pessoas quando pedem um ente querido de uma forma trágica perguntam isso. E eu quero dizer para vocês, isso não é obra de Deus. Não é Deus quem faz isso comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Não é Deus quem produz a maldade. Não é Deus que produz morte. Não é Deus quem produz catástrofes. Não é Deus que produz essa desgraça, gente. Você tem que entender que Deus é bom. Falei tudo isso para dizer que Deus é bom. Nunca se esqueça que Deus está propício ao Vinícius e a você, a nós, por causa de Cristo Jesus. E essa é a verdade desde antes da fundação do mundo. agora com isso em mente, meu irmão, minha irmã, que eu falei para você. O primeiro versículo que nós lemos lá no verso 16 diz assim, que dessa forma nós conhecemos, dessa forma nós percebemos o amor de Deus. De que forma que ele está falando? Que forma é essa, Vinícius? Deus está propício a nós. Deus nos ama. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. E nós sabemos que Deus é por nós quando ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados. Olha o que diz novamente a passagem. Dessa forma conhecemos o amor de Deus e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem anda em amor está em Deus e Deus nele. Deus não me permitiu meu deserto. Meu deserto foi consequência do que eu fiz. Não existe permissão de Deus. Existe colheita de más semeaduras. É muito fácil apontar Deus pela desgraça. É muito fácil apontar Deus pelo que está acontecendo de ruim na nossa vida. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ele é um Deus tão lindo que ele nos dá liberdade de escolha. Está entendendo? Só que quando você vai para o deserto você permite que ele haja na sua vida. É diferente. Isso tem que ser muito claro para você. Porque é muito fácil jogar a culpa para Deus. Então, gente, olha só, deixa eu falar continuando aqui. Essa fala aqui é muito interessante. outra versão, gente, quem está em amor permanece em Deus. Isso aqui é muito interessante, gente. Eu acho interessante essa fala. Sabe o quê? Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Sabe por quê, gente? Porque aqui nós entendemos que nós nos tornamos uma coisa só. Nós nos tornamos um. Isso é incrível, gente. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quando você lê isso aqui a primeira coisa que vem no meu coração nós somos um. E eu quero te contar uma história linda aqui que você vai pular, gente. Olha só. Um dia um grupo um grupo de missionários foi pregar numa tribo e chegando nessa tribo eles reuniram as pessoas aquela comunidade que moravam ali. O missionário, gente, ele começou a pregar sobre o caminho de Emmaus. Eu acho que você conhece essa passagem. Ou seja, essa passagem do caminho de Emmaus é aquele momento em que Jesus aparece depois de ressurreto a dois discípulos. E ele começa a caminhar com aqueles dois discípulos no caminho e os discípulos não reconhecem que é Jesus. Você já deve ter ouvido essa história. E no final, gente, Jesus se senta à mesa e parte o pão. e quando ele parte o pão a Bíblia diz que os olhos daqueles discípulos se abrem e eles percebem que era Jesus que estava diante deles. E quando eles percebem isso, a Bíblia diz que Jesus desaparece. E aí o missionário nessa tribo ele leu esse texto e ele fez uma pergunta para as pessoas que eu vou fazer para você. E ele fez uma pergunta achando que ninguém responderia só que ele ficou surpreso com a resposta que ele recebeu de uma pessoa daquela comunidade. Por que vocês acham que Jesus desapareceu? Olha só, para onde Jesus foi se ele desapareceu? Ele foi para onde? Para onde você acha que ele foi? Jesus desapareceu ali naquela passagem. Para onde você acha que Jesus foi, gente? E eu vou compartilhar a resposta que foi dada a esse missionário. Que eu achei eu fiquei encantado, gente. É lindo demais. Para onde você acha que Jesus foi? Responde. Vamos interagir aí, galera. Para onde você acha que Jesus foi? Um orador surpreendentemente falou assim Jesus foi para dentro deles. Jesus foi para dentro deles. Ele está neles agora. Olha a beleza do Evangelho, gente. Quem está em amor Deus está nele. Deus está dentro dele. Deus é participante da vida dele. Por isso que o apóstolo vai dizer para nós em 1 Pedro 4,6. por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens vivam pelo Espírito segundo Deus. Gente, é lindo demais o Evangelho, gente. Jesus disse que um dos trabalhos do Espírito Santo, gente, ao ser enviado era nos ensinar que Jesus está no Pai, que o Pai está em Jesus, que os dois estão em nós e nós estamos nele. O Espírito Santo que ensina isso para nós. Nele estamos, somos um só, uma comunidade, é uma relação, gente, onde somos inseridos em Cristo, inseridos dentro de Cristo. e agora nós passamos a pertencer a essa relação. Nós passamos a pertencer e a habitar dentro dessa relação de amor. E essa é uma das belezas do Evangelho, gente. Quem está em amor, quem está no Evangelho, no Espírito do Evangelho permanece em Deus e Deus nele. Deus, Ele está dentro de mim e dentro de você. Deus está em nós, Cristo está em nós. gente, é demais isso. E depois o texto continua dizendo lá no verso 17, gente, desta forma o amor está aperfeiçoado. Ou seja, Cristo é aperfeiçoado em nós através do amor. E essa aqui, gente, é uma excelente palavra para nós aprendermos no dia de hoje. aperfeiçoamento. Por isso que o tema da live é buscando a perfeição. Aperfeiçoamento. Mas antes de entender essa palavra, gente, o significado dela de uma forma profunda, eu já falei uma vez aqui numa live que existem duas formas de olhar. Duas. A primeira forma, gente, é como Deus nos enxerga. e a segunda forma é como nós nos enxergamos. Tá bom, gente? Duas formas de olhar. A primeira é como nós nos enxergamos e a segunda é como Deus nos enxerga. E a Bíblia diz lá em Hebreu, gente, que quando Deus olha, Ele nos vê o quê? Aperfeiçoados em Jesus. Ele vê eu, vê cada um de vocês perfeitos em Cristo. quando o Pai olha pra mim e pra você é por causa de Cristo Jesus. Ele nos vê em perfeição. Mas isso não muda o fato de que quando nós olhamos pra nós, quando o Vinícius olha pra ele mesmo, quando você olha pra si mesmo, nós vamos percebendo arestas e muitas coisas que ainda não estão em perfeito estado. Não é assim, gente? nós começamos a notar que existem algumas áreas da nossa vida que ainda possuem perfeições. E a verdade é que essas duas óticas, a ótica de como Deus nos vê e de como nós nos vemos tem que andar juntas. Como assim, Vinícius? Não entendi. É simples, gente. O que nós temos que ter em mente é que esse aperfeiçoamento é no Evangelho. Eu preciso entender primeiro que Deus me vê perfeito. Ponto. Ele me vê perfeito em Cristo. Isso é crucial você entender. Se eu não entender que Deus me vê em Cristo, gente, eu vou querer, sabe o quê? Me apresentar diante de Deus por mim mesmo. E quando eu faço isso, me apresento a Deus por mim mesmo, eu vou me culpar. Eu vou me tornar uma pessoa arrogante. Você precisa entender, gente, que dois tipos de pessoas que se enquadram, a maioria dos cristãos aqui, gente, dois tipos de pessoas, a maioria se enquadra aqui. O primeiro tipo de pessoa é alguém que acha que pode se apresentar a Deus diante de Deus por si mesma. Sabe o que que acontece? essa pessoa se torna arrogante. O segundo tipo de pessoa que a maioria dos cristãos se enquadram é alguém que sabe que não pode se apresentar diante de Deus porque ela sabe das suas imperfeições, só que ela não consegue perceber que existe um Cristo que salva ela dessa culpa. Ou seja, essa pessoa não tem confiança de se apresentar a Deus porque ela sempre está achando que está em dívida com Deus. Ela sempre está com sentimento de culpa. Ela sempre está com sentimento de inferioridade. Essa pessoa não consegue essa relação de amor com Deus. É aquela pessoa que quando lembra de Deus lembra do quão ruim ela é, de tão falha que ela é, ela não se acha digna ela se acha horrível. Ela começa a olhar para o passado dela e olha, meu passado é terrível, eu não sou digno de Deus. Essa pessoa, ela está com seu interior escurecido. Agora você tem que reparar aqui, gente, essas pessoas não tiveram essa perspectiva de que Deus, em Cristo, finalizou o trabalho e que nós somos participantes dele agora, de forma que quando o Pai olha para nós, ele nos vê perfeitos. Então, eu não tenho nada que temer, meu irmão, minha irmã. Quando eu olho para o papai, para o meu aba, eu não estou devendo nada para ele. Quando eu olho para o meu aba, pai, eu não estou em dívida com ele, a dívida foi paga, eu não estou em condenação mais, eu não preciso me apresentar de maneira tímida, com medo. Tudo muda, meu irmão, minha irmã. Então, aí que começa esse aperfeiçoamento que nós estamos falando aqui. O nosso aperfeiçoamento começa quando nós entendemos, meu irmão, minha irmã, que Deus nos vê perfeitos, é o primeiro ponto. E quando aceitamos esse presente que é dado gratuitamente em Cristo Jesus, nós passamos a nos relacionar com Deus nesse estado de perfeição. É como se eu dissesse assim, Deus, me apresentasse a Deus assim, Deus, eu não estou aqui, Senhor, porque eu mereci estar aqui, não, Deus. Eu não estou aqui porque eu conquistei esse lugar, não, meu Pai. Eu estou aqui sem máscaras, Papai. Eu estou aqui sem medo, Senhor, por causa de Jesus. Porque Jesus me fez propício a Ti, Papai. E te fez propício a mim, Papai. Por isso que eu estou aqui. Gente, a obra de propiciação de Cristo, ela é tão perfeita que ao mesmo tempo que Deus se torna propício a nós. Ele nos faz propícios a Deus. Isso é demais, gente. É muito profundo isso. É muito profundo isso, gente. Nós estamos em paz com Deus, gente. E nada pode tirar essa paz por causa de Cristo. Nem as minhas imperfeições, nem os meus defeitos, absolutamente nada. muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando eu estou fraco, é que eu sou forte. E que Deus é poderoso para tirar força da minha fraqueza, gente. Ou seja, eu não tenho vergonha da minha fraqueza. E Paulo diz ainda que eu devo me orgulhar da minha fraqueza. Porque minha fraqueza vai sempre lembrar que eu não estou aqui por mim mesmo. Está entendendo, gente? É tudo pela graça dele. Oh, Jesus, é muito profundo isso, Espírito Santo. Revela essa verdade aos corações dos meus irmãos. Gente, e ainda mais, eu não poderia chegar aonde eu estou se não fosse a graça de Deus por mim, gente. O que tem que estar, gente, na minha consciência e na sua consciência é que Deus nos vê perfeitos. Deus nos vê plenos. Nós estamos em aperfeiçoamento aqui e agora. Gente, isso aqui é um aperfeiçoamento. Essa live aqui, essa entrega onde eu falo e o Espírito fala através de mim e o Espírito testifica através de você, isso aqui é um aperfeiçoamento. Nós nos olhamos e vemos imperfeições em nós. Mas através desse aperfeiçoamento nós vemos que, nós entendemos que nós precisamos ser o que? Mais pacientes, mais amorosos, mais bondosos. Nós temos que perdoar. Gente, é assim que acontece. E a pergunta que fica, como isso acontece, Vinícius? Como somos aperfeiçoados, Vinícius? E eu vou te responder essa pergunta em dois pontos aqui. O primeiro ponto, gente, nós não conseguimos nos aperfeiçoar sozinhos. Não conseguimos nos aperfeiçoar sozinhos. Gente, eu já vi muitas pessoas frustradas, chateadas com elas mesmas, porque de alguma forma procuram meios para se aperfeiçoarem por elas mesmas. aí você pode falar, tá bom, Vinícius, entendi. Então, Vinícius, me ensina como eu faço para me aperfeiçoar. Eu quero aprender. Quem aqui não quer se aperfeiçoar? Você quer se aperfeiçoar, meu irmão, minha irmã? Dentro do contexto que eu estou falando aqui, você quer? sim ou não? Fala sim ou não aí, só para tomar uma água. você quer se aperfeiçoar? Eu sei que a maioria aqui quer, senão você não estaria aqui comigo. Mas, gente, eu quero falar algo muito importante para você que vai chocar você agora, tá? Isso vai chocar você e é para chocar mesmo. Gente, não é essa mensagem de Jesus, gente. não é essa mensagem do evangelho, gente. Jesus, ele não veio para nos ensinar a viver, não. Jesus, ele veio para nos dar a sua própria vida. Isso é muito diferente. Entenda isso, gente. Jesus, ele não pede para que eu o copie sem antes ele me dar a força capaz do que? De copiar ele. Jesus não pede para que eu seja como ele, sem antes de dar para mim o que faz ele ser ele. Tá entendendo, gente? A sua divindade, o Espírito Santo. Jesus, Jesus, quando ele fala para mim, Vinícius, eu quero que você me siga, ele não pede para que eu o siga, sem que antes ele me dê tudo o que eu preciso de provisão para segui-lo. gente, é muito poderoso. Por isso que andar com Jesus e aperfeiçoar, ou seja, andar nesse caminho de aperfeiçoamento não é um aprendizado, gente. Você falou, eu quero aprender, eu quero, não é aprendizado? Não é um processo de informação, não tem como eu te ensinar. a Bíblia vai chamar esse processo, sabe o que? De novo nascimento. Ou seja, revestir-se de Cristo Jesus para que Cristo seja formado em nós. Porque nós temos o que? A mente de Cristo. Oh glória! Por isso que andar com Jesus, gente, e ser aperfeiçoado nesse amor que João está dizendo, para mim e para você através dessa passagem, tem a ver com um novo nascimento, tem a ver com receber o Espírito de Deus, tem a ver com receber o Evangelho para que Cristo seja formado em nós. Afinal de contas, Cristo em nós é a esperança da glória. E agora que Cristo foi formado em nós, gente, olha só isso aqui, e agora que Cristo foi formado em nós. Ele nos deu a sua mente. Ele nos deu a sua mente. Então, pensamos como Ele pensa. Nós temos a sua mente, não só as ações dEle, não é sobre buscar ter as ações de Jesus sem ter a mente dEle, gente. Não é sobre copiar Jesus sem ter primeiro a sua essência. Essa é a primeira coisa, gente. Não conseguimos nos aperfeiçoar sozinhos. Segundo ponto, que eu gostaria que você prestasse bem atenção aqui. Esse aperfeiçoamento, meu irmão, minha irmã, é um trabalho harmônico entre mim e Deus. Olha só, entenda isso. Deus, Ele não aperfeiçoa quem não quer ser aperfeiçoado. Ele não vai forçar você a ser aperfeiçoado. Nunca. Ele nunca vai obrigar você a fazer isso, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele nos faz um convite. E o convite de Deus para mim, para você, é que nós participemos juntos dessa obra. por isso, quando eu falo sobre aperfeiçoamento aqui, gente, esse não é um trabalho nem somente seu e nem somente de Deus. É um trabalho conjunto. Está pegando, gente? Para você entender isso melhor, eu vou falar sobre a maravilhosa relação da trindade. Gente, a relação da trindade é incrível. É uma relação onde um está dentro do outro ao mesmo tempo. É como se fosse uma dança, uma dança eterna. O Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito em nós, formando esse Cristo. Isso é lindo demais, gente. A trindade que nós chamamos Deus é a relação dessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. e quando Jesus orou ao Pai lá em João 17, que é lindo, ele diz algo incrível, gente, ele diz assim, Papai, que eles sejam um em nós. E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Olha que coisa linda isso aqui. Que enquanto nós participamos desta dança, estamos sendo aperfeiçoados neste dançar. Está entendendo, gente? Nesta relação de amor, enquanto nós participamos desta dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este trabalho lindo da trindade em nós, nós estamos aperfeiçoando o nosso ser, no modelo perfeito, que é o Filho. Enquanto nós dançamos com a trindade, nós vamos nos aperfeiçoando no modelo de Cristo. Oh, glória a Deus! Gente, eu creio que quando Deus fez o homem, ele pensava em Cristo, gente. Ou seja, o nosso destino é a imagem, é a perfeita exatidão de Cristo em nós, em nosso ser, em nosso caráter, em nosso pensamento, em nosso agir. Esse é o nosso destino. E durante esta série aqui, lá no começo, gente, nós falamos sobre peregrinação espiritual. Eu não sei se você lembra, foi uma das primeiras lives. Significa que não é só deixar a terra ir para o céu. Não, gente, mas tem a ver em deixar o estado Adão para se tornar como Cristo. Lembra disso, gente, na live que eu fiz? É deixar de parecer-se com Adão para parecermos com Cristo Jesus. Para sermos segundo a imagem do Filho. esse é o propósito de Deus para nós, gente, nos tornarmos parecidos com o Filho. Romanos 8, 29, diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, meu amado irmão e irmã, que Jesus se torne o primeiro de muitos que serão como ele é. Está entendendo, gente? Isso é demais. A oração de Jesus que o Vinícius participe dessa dança, papai. Enquanto o Vinícius participa dessa dança, ele é aperfeiçoado e com isso ele vai se tornando cada vez mais parecido com o primogênito Jesus Cristo. Agora, algo que tem que estar muito claro na tua mente, não esqueça que para entrar nesta dança você recebe um convite. A verdade é que o Pai nos convida por meio de Cristo a participarmos desta dança e cabe a mim e a você aceitarmos ou não o convite. É um convite para se aperfeiçoar, gente. é um convite para aquecer, é um convite para amadurecer, é um convite para que esse amor seja aperfeiçoado em mim e em você. É um convite. Aí você pode falar assim, mas Vinícius, eu vou conseguir atingir essa perfeição em Cristo? e eu vou te responder, gente, com uma afirmação do nosso amado C.S. Lewis, que é um grande homem de Deus. C.S. Lewis. Sabe o que ele falou, gente? Olha que coisa linda, olha a frase dele, do C.S. Lewis. Essa tarefa, olha o que ele falou, essa tarefa de nos tornarmos perfeitos como Jesus não ficará perfeita e não terminará nessa vida. Mas ele, Jesus, pretende nos levar tão longe quanto possível antes de morrermos. Que frase linda, gente. Entenda isso, Deus, ele nos vê perfeitos em Cristo, mas estamos nos aperfeiçoando para atingir essa perfeição. gente. O Vinícius perfeito não existirá enquanto ele viver nessa terra não, gente. Mas a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão enganchados em me levar o mais longe possível até o dia da minha morte. Gente, é lindo demais. Tem uma frase, gente, tem uma frase assim, ó. você não precisa copiar o seu herói, mas você precisa ter o mesmo ponto de vista dele. Ou seja, você precisa enxergar o mundo como o seu super-herói enxerga. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, é enxergar o mundo como Jesus enxergava. É olhar para as pessoas como Jesus olhava. É ter o mesmo ponto de vista que o meu super-herói Jesus tem. E nessa caminhada, enquanto eu busco isso, gente, eu estou o quê? Me aperfeiçoando, pois eu disse sim ao convite de Deus para essa dança. E eu estou enganjado nessa dança. Está entendendo, gente? Eu quero aprender a andar como Jesus. Eu quero aprender a vida de Deus. Eu quero aprender a forma de Deus ver. Eu quero aprender a forma de Deus pensar. Eu quero aprender a forma de Deus olhar a humanidade. Eu quero aprender, meu irmão, minha irmã, esse convite que ele faz para nós. Eu quero ter os mesmos sentimentos que há em Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. eu quero isso para mim. Agora, não basta dizer que eu quero isso para mim, não. Não basta dizer isso que eu quero. Mas você tem que caminhar dentro desse aperfeiçoamento. Está entendendo, gente? E durante esse aperfeiçoamento, você vai adquirindo o quê? Maturidade. E você começa a ficar cada dia mais. parecido com o ser humano Jesus. Jesus é o ser humano perfeito. Ele é o nosso modelo. E da mesma forma que um bebê, gente, um bebê, ele sabe, um bebê, ele não sabe o que vai fazer sozinho, gente. E, obviamente, quando nós nascemos para Deus e percebemos esse mundo do evangelho, nós não sabemos o que fazer direito. espírito, é normal, gente, não se condene, mas o próprio Espírito Santo que está em você, o corpo de Cristo que somos nós aqui, essa comunidade, o seu grupo familiar, as pessoas que estão à sua volta, elas começam a te ajudar nesse aperfeiçoamento. o que acontece muito é que Deus utiliza pessoas para ensinar você e te apontar o caminho. E esse aperfeiçoamento cristão é se tornar uma pessoa na medida de Cristo. Esse é o aperfeiçoamento do amor. Eu não posso fazer isso sozinho, meu irmão, minha irmã, e Deus não me obriga a nada. Mas Ele me convida para essa dança com o Pai, com essa dança com o Filho, com essa dança com o Espírito Santo, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito, formando Cristo em mim enquanto dançamos a dança da vida. Enquanto passamos por essa terra, enquanto nós vivemos, eu quero essa vida, eu quero viver assim. E eu sei que você também quer. E por último, nós caminhamos lá para o final, lá no verso 17, gente. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. 1 João 4, 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. gente, uma coisa incrível aqui que eu descobri, gente, que eu li sobre isso e fiquei impactado. Olha só, como que é o pensamento predominante do cristianismo aqui no ocidente? Quando nós falamos de salvação no cristianismo aqui no ocidente, automaticamente nós pensamos o quê? Ir para o céu ou para o inferno? Não é isso, gente? O pensamento predominante é assim. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo e vai para o céu. E se você conquistou o céu, você está livre do inferno. Não é isso, gente? O pensamento predominante do cristianismo aqui no ocidente. Agora, no oriente, gente, é pouco diferente. Olha que coisa linda isso aqui, gente. A salvação para eles no cristianismo lá no ocidente, é uma realidade que se chama, sabe o quê? Cristificação. Cristificação. Ou seja, quando alguém foi salvo, essa pessoa entra num processo de cristificação. E é exatamente isso que eu creio, gente. E é muito lindo. Ser salvo é entrar nesse processo de cristificação, onde diante de Deus nós já temos todo esse potencial. Pois quando Deus nos vê em Cristo, Ele nos vê perfeitos. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós já temos potencial para viver a plenitude de Deus, toda a plenitude dEle. Pois já temos Cristo em nós. Gente, isso é muito profundo. É como um bebê, gente. Um bebê, ele já nasce com potencial de o quê? De se tornar um adulto. para ele se tornar um adulto, ele precisa apenas aguardar o tempo. Pois ele já tem o potencial de se tornar um adulto. E é exatamente assim que acontece quando nascemos de novo. Ou seja, quando esse potencial, esse potencial que já temos vai aflorando em nós, à medida que nós entramos nessa dança maravilhosa de Deus, nós vamos crescendo, nós vamos criando maturidade. Vamos entendendo de fé em fé, de glória em glória, quem verdadeiramente somos. Nós vamos entendendo que não precisa guardar mágoa. Nós vamos entendendo que não precisa reclamar e murmurar, que não precisa ficar irado, que temos que perdoar. Nós vamos nos tornando, nós vamos aprendendo a nos tornar como Cristo, o ser humano perfeito. Está entendendo, gente? nós começamos a nos tornar o que já somos em potencial. Pois eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E o Pai me vê perfeito em Cristo Jesus. Isso é lindo demais. Gente, e com o passar do tempo, com essa transformação, eu desejo que as pessoas vejam em mim o que eu vi em Cristo. Ou seja, a esperança da glória, como diz a palavra, Cristo em nós a esperança da glória. Ou seja, quanto mais Cristo aflora em mim, mais esperança da glória eu reflito para os irmãos que assistem o meu viver. oh glória a Deus. Gente, por isso quando nós vivemos é como se fôssemos filmes que as pessoas assistem. Agora, é cada um que sintoniza o filme que deseja mostrar. Eu quero, gente, mostrar através de mim um filme que traz esperança. Eu quero mostrar através da minha vida um filme que traz alegria. Eu quero mostrar através de mim um filme que traz paz, que traz amor, que traz fé. Um filme onde Cristo em mim seja a esperança da glória para as pessoas. O filme que eu desejo mostrar é um convite para que as pessoas também entrem nessa incrível dança com Deus. Um filme que convida as pessoas a participarem desta maravilhosa relação de amor. Um filme que convida as pessoas a perdoarem, a amar, a amar inclusive os inimigos. Um filme que mostra como é maravilhoso dar sem esperar nada em troca. um filme que mostra Jesus através da minha vida, onde ele se torna servo de todos e me convida para fazer o mesmo. Um filme onde as pessoas aprendam a lavar os pés das outras pessoas, como Jesus lavou os pés dos discípulos. um filme onde amamos como Jesus nos amou. E esse lindo processo de transformação chama-se Cristificação. Onde dia após dia nós estamos nos transformando e manifestando aquilo que nós somos em potencial. Gente, olha o que diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito. Gente, eu falo muito isso aqui, né? De glória em glória e de fé em fé. Aí diz em 2 Coríntios 4,6. Pois Deus que disse das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, o que isso quer dizer aqui? conforme eu enxergo a face de Cristo a face dele está sendo pintada em mim. É muito profundo isso, gente. Conforme eu olho para Jesus para Cristo eu me transformo nele. Conforme eu percebo Cristo eu me torno como ele é. E o meu desejo meu irmão, minha irmã para mim e para você é que as pessoas e o próprio Deus olham para mim para você para nós e digam assim olha aí a Mindocas ela está andando vivendo e se movendo como Cristo olha a Alba ela está se portando como Jesus olha a Cristina fulã olha como ela lembra Jesus é olhar para a Zil e falar olha como a Zil olha como a Ludes a Mônica a Maria Celeste a Kelly a Quitéria a Maria Quitéria a Yara olha só como elas amam as pessoas como Jesus amava olha como olha só como a Quitéria anda como Jesus andava olha como Vinícius é misericordioso e bondoso como Jesus olha como o Dilan como ele se doa as pessoas como Jesus fazia é isso gente e você tem que entender que isso é natural porque você está se tornando quem verdadeiramente você é em Cristo isso que significa aperfeiçoamento gente isso é se aperfeiçoar em amor segundo a Coríntios 4,7 mas temos esse tesouro em vasos de barro gente isso aqui é demais mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós gente olha isso aqui que coisa linda gente oh Deus que tesouro que ele está se referindo essa passagem aqui a face de Cristo a glória de Deus ou seja a face de Cristo sendo refletida em nós sendo que ainda nós somos vasos de barro gente nós somos pó mas a face dele e a glória dele é refletida através da gente simples humanos pó segunda coríntios 4 8 de todos os lados somos pressionados mas não desanimados nós ficamos perplexos mas não desesperados talvez você está aí hoje na tua casa assistindo essa live talvez você vai assistir depois muitas pessoas ficam gravadas você pode estar aí na sua casa hoje triste angustiado devido ao momento difícil que possa estar passando aí na sua vida e essa verdade que você está ouvindo agora através desta mensagem aqui está chegando até o teu coração por meio do espírito como um abraço de solidariedade a você entenda meu irmão minha irmã que nós nos importamos com você é justo o seu choro é justo o seu sofrimento é justa a sua tristeza mas não fique angustiado porque eu quero lembrar para você do tesouro que você tem hoje que a face de Cristo e esse potencial está aí dentro de você eu Vinícius e o Espírito Santo agora através dessa live através dessa mensagem estamos chamando você para entrar nessa dança conosco para que o potencial que já existe em você meu irmão minha irmã se torne manifestação se torne visível na sua vida se torne real na sua vida como diz a passagem nós ficamos perplexos mas não desanimamos por causa do tesouro por causa de Cristo podemos ser perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos segunda Coríntios 10 trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo gente olha isso o que que é morrer o que que é esse morrer de Jesus aqui é o Jesus que morreu pelo Vinícius é o velho eu do Vinícius é o impostor é o falso eu é a mortificação desse falso eu desse eu que não quer entrar na dança desse eu que quer viver fora da dança porque dentro dessa dança quando alguém me dá um tapa no rosto eu mostro a outra face esse falso eu ele quer me tirar de dentro da dança porque dentro da dança quando alguém pede para andar uma milha eu ando duas esse falso eu ele já está cansado mas quando estou nessa dança com Deus ela diz não para continua esse falso eu que olha para mim para você e fala assim esse cara aí é mal ele não merece a tua atenção não esse cara aí é ruim ele não merece sua atenção esse falso eu ele está gritando que essa pessoa aí não merece a sua atenção mas a dança da trindade está dizendo assim o senhor é tão bom e grandioso que faz o sol nascer para bons e maus a nova a nova criatura do vinicius começa a ter entendimentos que o velho eu não tem gente ela começa a compreender que não há favoritismo para Deus não há tratamento diferenciável entre o que é bom ou ruim começa a entender que nós somos livres para escolher entre o bem e o mal só que as consequências vêm pelas escolhas que fazemos e não e não pela permissão de Deus essa nova criatura começa a compreender que Deus não é mal e castigador mas um Deus bom amável amoroso zeloso um pai que não castiga os filhos mas que disciplina com amor quando nós escolhemos dançar essa dança da vida de Deus vivemos a vida dele e nós não tratamos um melhor do que o outro o meu falso eu o falso falso eu do Vinícius ele vai falar assim ele dá mais atenção pra ele porque ele tem mais dinheiro Vinícius vai lá aquele cara lá tem grana dá mais atenção pra ele dá atenção pra aquele cara pois ele pode levar você onde você quiser fique perto dele use ele como escada isso vai fazer com que você tenha acesso e mais sucesso na vida esse é o falso eu o verdadeiro eu a nova criatura enquanto ela dança com Deus está dizendo assim seja servo de Deus e torne-se servo de todos independentemente de quem seja o falso eu olha para o pobre na rua e atravessa atravessa para o outro lado da rua e fica com aquela mentalidade ele pode me roubar não vou perder tempo com ele o falso eu está em todos os momentos querendo tirar você dessa dança e sabe qual o meu desejo meu irmão minha irmã é que eu e você nós nos enganjemos nessa dança para que esse falso eu se torne tão morto em nós que nós não ouviremos mais a sua voz ou quando ele falar nada mude pois nós estaremos tão entrosados nesta dança que essa voz não vai causar efeito algum em nós isso é viver uma vida de aperfeiçoamento isso é viver uma vida que dia após dia vai se transformando a imagem de Deus em Cristo e quando nós recebemos essa nova vida quando recebemos o evangelho nascemos de Deus nascemos de Cristo nascemos do Espírito e agora porque temos o Espírito passamos a copiar Jesus está entendendo gente não copiar Jesus para alcançar performance não mas queremos copiar porque temos o seu Espírito em nós quando você copia alguém meu irmão minha irmã você passa a enxergar como ele nós copiamos os nossos heróis não é quando nós somos crianças nós copiamos os nossos heróis e como nós crescemos nós copiamos outros heróis mas por muitas vezes os heróis errados eu Vinícius gente eu espero que você eu tenho certeza que a maioria que está aqui escolheu copiar o seu herói e o meu herói é Jesus eu tenho o Espírito de Deus em mim e Jesus é o meu herói ele é o meu super herói e enquanto eu escolho essa dança com Deus eu vou copiando o meu herói eu vou copiar as ações do meu herói as atitudes do meu herói o jeito dele até que eu pense como ele que eu fale como ele que eu ame como ele e o mais incrível que eu descobri é que isso gente não é tão difícil pois o meu herói está dentro de mim ele mora dentro de mim ele é um só comigo então muito mais em se parecer com ele é deixá-lo ele ser super herói através de mim eu copio o meu herói porque eu sou apaixonado por ele porque eu o amo quando eu nasci do ventre da minha mãe eu não sabia disso mas quando eu nasci do espírito eu comecei a descobrir isso quando eu entro nessa dança com Deus eu começo a criar um relacionamento uma intimidade com o meu herói até estar perdidamente apaixonado por ele e se tornar parecido com ele e eu convido você a copiar o seu herói eu e você que temos o espírito de Deus em nós meu irmão minha irmã está na hora de começarmos a copiar Jesus é se posicionar gente é olhar para si mesmo e dizer assim eu vou fazer igual eu vou andar como ele andou eu tenho o espírito de Jesus em mim e ele vai me mostrar o caminho eu vou ser imagem e semelhança do filho de Deus encarnado andando pela terra através de mim copie Jesus copie Jesus e de repente quando você copia ele as pessoas vão vê-lo através de você porque você se torna como ele à medida que você o copia assim que acontece o seu aperfeiçoamento meu irmão meu irmão é por isso que o texto de primeira João diz que nós estamos sendo aperfeiçoados nele para que no dia do juízo tenhamos confiança porque como ele é nós somos nesse mundo entenda meu irmão meu irmão que a forma de Deus se mover e fazer nessa terra é através de nós do corpo de Cristo nós somos o corpo de Cristo quando você abraça meu irmão minha irmã Jesus abraça quando você ama Jesus ama quando você doa Jesus doa quando você fala Jesus fala você é a perna você é o braço as mãos os pés o corpo de Jesus nesta terra existe um homem chamado Juan Luiz II ele diz mais ou menos assim para terminar a live Deus é tão lindo e tão livre que ele se deixou ser assim de modo que quanto mais faz o homem mais Deus faz quanto menos faz o homem menos Deus faz isso quer dizer mais ou menos assim meu irmão minha irmã Vinícius Deus quer fazer muito através de você mas coloque-se à disposição dele ele quer fazer através da sua mão pois quem Deus tem na terra para fazer é você meu irmão minha irmã sou eu o seu corpo se move através de você o corpo de Cristo se move através de você então copie Jesus o ser humano perfeito enquanto você o copia as pessoas em volta são tocadas e completamente abraçadas pelo amor de Deus através de você meu irmão minha irmã e você despertará sabe o que nesses corações a esperança porque como diz na palavra Cristo em nós é a esperança da glória oh Jesus que essa mensagem tenha falado de uma forma profunda teu coração meu irmão minha irmã se puder compartilhe essa live compartilhe 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 nos grupos que você participa quem não deu like dá o like porque aí o YouTube reconhece que o vídeo é bom e ele distribui para mais pessoas e às vezes uma mensagem pode salvar uma vida meu irmão minha irmã muito obrigado muito obrigado muito obrigado por estar comigo até agora eu queria encerrar a gente fazendo uma oração senhor amado muito obrigado por esse momento incrível na tua presença muito obrigado Jesus por tudo que tu és muito obrigado Espírito Santo por nos revelar Jesus que tudo que foi falado aqui hoje senhor seja testificado no coração dos meus irmãos e irmãs Espírito Santo o senhor como espírito da verdade o senhor habita em mim e habita nos meus irmãos também então quando eu falo com eles é como se eles já soubessem disso porque o senhor vai testificar o coração deles testifica essa verdade senhor e que a partir de hoje todos nós como o corpo de Cristo sejamos esperança da glória que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós que nós nos tornemos cada dia mais pessoas parecidas com Cristo então o Espírito Santo revela Cristo a nós mostre-nos exatamente como ele andava como ele fazia encha-nos dele que por onde nós caminhemos senhor as pessoas olhem para nós e tenham sede da água que nós carregamos que as pessoas olhem para nós e queiram também viver a vida que nós vivemos uma vida incrível maravilhosa uma vida de amor de fé de perdão uma vida de entrega de generosidade uma vida como Jesus viveu obrigado Espírito Santo por tudo pela palavra pela revelação obrigado Jesus por tudo que tu és obrigado papai nosso abba obrigado trindade linda que mora em mim nós somos um só contigo assim nós oramos em nome de Jesus amém amém meu irmão meu irmão meu Deus foi muito forte muito forte o senhor falou muito comigo aqui e gente quando eu trago uma mensagem eu sou muito edificado gente eu acho que tipo assim não ia falar mas acho que eu sou mais edificado que vocês porque é muito forte gente e quando esses detalhes do evangelho essas coisas tão simples e maravilhosas são reveladas ao nosso coração e como é simples viver uma vida incrível uma vida verdadeiramente onde as pessoas vão ver Cristo em nós quando eu trago isso para vocês eu sou muito edificado o senhor fala muito ao meu coração e eu espero que essa live tenha falado profundamente eu falei no começo que essa live ia falar muito com você porque quando eu estava escrevendo falou muito comigo tá bom gente amo vocês em Cristo eu não podia deixar de falar do meu livro gente Terra Prometida que está aí disponível para você na descrição da live ou aqui no chat lá em cima fixado em azul se você não adquiriu ainda 21 lições que eu aprendi com o senhor e como eu venci o deserto através dessas lições gente estou recebendo muitos testemunhos das pessoas que estão lendo esse livro sabe por que gente a autoria não é minha não é do Espírito Santo tá bom amo vocês em Cristo beijo no coração uma semana incrível para você beijo tchau nunca se esqueça que você não é o que acha que é mas o que Deus diz que você verdadeiramente é em Cristo você é abençoado você é amado você é escolhido você é perdoado você é predestinado você é selado você é herdeiro você é agraciado Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar medite nas escrituras identifique quem você é em Cristo a Bíblia fala que no mundo teríamos aflições mas que devemos ter bom ânimo pois ele venceu o mundo e você também vencerá não por mérito seu não mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas e caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos áudios mapas mentais PDFs meditações uma jornada chamada está consumado em busca da verdade que vai te libertar clique no link na descrição desse vídeo nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança diferenças entre a velha e a nova aliança ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus além disso você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega entre outras coisas incríveis então clique agora não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho te amo em Cristo Jesus